Da Ieda levando dinheiro para o Calixto Fontes vaza para a imprensa? Esse é o fim de uma carreira tão promissora, não é? Mas já pensou a Ieda no xadrez? Você pode me tripudiar o quanto você quiser, mas lava a sua boca para falar da minha filha. Um ar sobre a Ieda. E eu acabo com você. Eu acabo com você! Você que está acabada. Ah, esse teu descontrole vai custar carne. Prepare-se!